Oi, chefe! Não, não tá bom, Fernanda! Não tá bom, não! Fernanda, não tá! Ele saiu! Fernanda! Joga aí! Joga aí! Joga aí! Joga aí! Fernanda! Fernanda! Não foi chato! Não dá nem pra bater direito, não! Fernanda! Ele não tá! Bora, joga! Vai! Não! Tchau! Tchau! Atenção Isso é bom. Sempre foi, né? Toda a vida que for bom. Só se eu curar nesse sempre for. Deixa eu ver. Vai empatar ali, meu senhor. Eu acho. Parece que eu dei outra bobeira agora. Parece que eu dei outra bobeira. Eu acho que eu dei outra bobeira. Eu acho que eu ia ser real. Eu acho que eu dei outra bobeira. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Seis. Vamos lá. Vamos lá.